O Alexandre de Moraes tomou uma decisão que acertou o Bolsonaro bem no peito, acertou em cheio o ex-presidente, porque o Xandão negou o pedido do Anderson Torres para ser liberado. E o Xandão parece que aprendeu sobre o Bolsonaro e citou a nossa tese aqui do canal, que Bolsonaro faz ataques às instituições republicanas e vai pegar o Bolsonaro ao que tudo indica. E tem que pegar mesmo, porque eu achei muito estranha mais uma posição suspeita do Dias Toffoli a respeito do Bolsonaro, liberando, arquivando uma investigação no âmbito da CPI e da pandemia. Não dá. Se depois de tudo que o Bolsonaro fez, ele sair impune, é um grande escário, é uma grande derrocada das nossas instituições. Eu quero que você coloque nos comentários o que você sente ao saber que o Bolsonaro pode sair ileso depois de tudo isso. Você quer que o Xandão prenda o Bolsonaro? Se você quer que ele seja punido, deixa o seu like se você é contra a anistia do Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. Essa decisão do Alexandre de Moraes foi uma decisão, assim, que acerta o Bolsonaro em cheio. Não tem muito a ver com o Bolsonaro. O nome do Bolsonaro nem é citado, mas investigadores que leram a decisão do Moraes falaram essa é uma decisão que acerta o Bolsonaro em cheio. Como tá acertado também o meu cabelo, mas eu vou cortar ele hoje, já tá tudo certinho. Porque o que rolou? O Alexandre de Moraes, você sabe que ele tá preso. E aí ele pediu pra ele ser liberado. Eu tô aqui, não tem mais nada que pode eu colar, não tem mais nada pra acontecer, você me libera. E aí o Alexandre de Moraes falou o seguinte, não, eu vou negar o seu pedido porque você ainda está sendo investigado. A sua prisão é preventiva, você pode sair daqui, pode talvez até culminar aversões com outras pessoas que estão investigadas, falando do caso de Bolsonaro. E mais ainda, a sua situação piorou desde o dia que você foi detido. Então você tem que ficar preso. Você vai ficar aí preso, a sua situação piorou e pronto, acabou. Só que aí os investigadores viram, peraí, o Bolsonaro tá dando recado, o Alexandre de Moraes tá dando recados ao Bolsonaro. Porque quando ele fala que todos os envolvidos serão presos, igual ao Anderson Torres, é um recado claro ao Bolsonaro, porque na visão dos investigadores, o Bolsonaro foi o maior beneficiado político e de vários outros desdobramentos dos atos em Brasília. Porque se de fato os atos bolsonaristas de depredação das instituições republicanas fossem de fato bem-sucedidos, o Bolsonaro, ele seria aí o maior beneficiado. E chama atenção o que será que piorou na situação do Anderson Torres. Será que a investigação avançou? Ou são os casos ali de comercialização ilegal de animais silvestres? É porque tá acontecendo isso também. O Anderson Torres é suspeito de comercializar de modo ilegal animais silvestres, porque ele tinha na casa dele algumas espécies e animais que talvez não pudessem ser comercializadas, alguns animais, algumas aves que estavam em extinção, porque ele tinha uma empresa de criação e comércio e venda de pássaros. Só que a empresa estava no nome da mãe dele, ou seja, a mãe dele era uma laranja, como tudo no governo Bolsonaro sempre envolve ali um laranja. E o Ibama foi lá, fez uma busca e apreensão, viu que tinha algumas coisas irregulares ali, ia colar. E ele pode também ser agora processado por conta disso, né? Venda ilegal de animais silvestres. Mas enfim, o Alexandre de Moraes, ele finalmente percebeu, pessoal, ele percebeu e defendeu as nossas teses aqui do canal. Porque no despacho que ele deu sobre o parecer de negar o pedido do Anderson Torres, o Alexandre de Moraes corroborou com as suspeitas dos procuradores que existia dentro do Palácio da Alvorada, do Palanalto, melhor dizendo, uma organização de ataque às instituições republicanas. Uma organização não composta somente por políticos, mas por integrantes da sociedade civil, empresários, integrantes das forças armadas, também militares, e políticos, fora o gabinete do ódio. Pra saber melhor o funcionamento dessa organização, que nós já falamos muito aqui no canal, já tem vídeo também, link aqui no card. E foi muito interessante porque o Alexandre de Moraes falou, citou, ipsis literis, instituições republicanas. Organização de ataque às instituições republicanas. Aquilo que nós estamos falando já há muito tempo. E é justamente por essa tese que Bolsonaro vai ser condenado. Não por tentativa de golpe, mas por atacar as instituições republicanas. Estamos falando isso aqui desde o início do governo Bolsonaro. Nós montamos a tese que Bolsonaro atacava e queria destruir tudo, baseado no professor Marcos Nobre da Unicamp. E fomos refinando aos pouquinhos até chegarmos nessa tese que agora é corroborada pelo Alexandre de Moraes. E ele aprendeu, e demorou pra aprender. E parece que o Xandão aprendeu pelo erro que foi cometido com o Alan dos Santos, o Gengivão, que mais uma vez voltou a afrontar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, na condenação do Gengivão, ele errou no processo. A condenação que foi feita foi uma condenação que para as autoridades americanas pode ser interpretada como sendo uma condenação política. E por isso também que o Gengivão, ele não é extraditado nos Estados Unidos. Porque o nome dele precisa passar pela lista de procurados na Interpol. Então o Alexandre de Moraes aprendeu com o erro do passado, porque se o Gengivão tivesse sido condenado por ataques às instituições, ele teria já sido deportado ou extraditado, melhor dizendo. Então, para evitar o mesmo problema que aconteceu com o Gengivão no passado, o Alexandre de Moraes está se baseando muito bem na tese de que Bolsonaro atacava as instituições republicanas. Vou até trazer a Câmara mais pertinho de mim. Eu gosto de sentir você perto. Então o Alexandre de Moraes está careca agora de saber, literalmente, o que precisa ser feito para prender o Bolsonaro. Você fica satisfeito com a hipótese do Bolsonaro ser condenado? Seria uma grande conquista para o Brasil? Ou simplesmente a obrigação de todos nós como sociedade? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Essa decisão do Moraes, esse recado, é muito importante. Ainda mais depois da decisão, nessa semana, do ministro Dias Toffoli do STF. Um ministro que é muito suspeito com relação a Bolsonaro. Porque o ministro Dias Toffoli arquivou um pedido que foi feito para investigar o Bolsonaro após o relatório da CPI da pandemia. Um relatório muito bem feito. O Dias Toffoli lavou as mãos e falou o seguinte, eu não posso fazer nada. Porque quem tem que colher provas, abrir a investigação, solicitar o processo, é a PGR. E como a PGR já viu que não existe absolutamente nada que sustente, então não vamos abrir a investigação. Eu vou concordar com o parecer da PGR. E é muito suspeito o Dias Toffoli. Porque se você se lembra muito bem, e eu acredito que você se lembra, lá no início do ano, surgiu um burburinho do Guilherme Amado do Metrópolis, que naquela reunião, naquele jantar de despedida do Bolsonaro, que ele chorou na frente de todo mundo, falando que ele ia ser preso, o Dias Toffoli estava presente. E existe a suspeita que o Dias Toffoli tenha aconselhado o Bolsonaro a fugir para os Estados Unidos. Porque parece que foi isso que aconteceu naquele jantar. Porque foi decidido, ó, o Bolsonaro vai fugir. Ou vai para os Estados Unidos, fica um pouco lá quietinho, e depois você volta. Então, se de fato o Dias Toffoli fez essa recomendação ao Bolsonaro, ele é suspeito de falar tudo, de julgar qualquer coisa relacionada ao Bolsonaro. Porque se ele falou para o Bolsonaro ir para os Estados Unidos esperar o que ir abaixar, ele está atrapalhando as investigações. Porque se tivesse alguma coisa para fazer, colher um depoimento, o Bolsonaro está nos Estados Unidos e não tem como fazer isso. Então é muito estranha essa situação do Dias Toffoli. Eu expliquei esse caso também na época, link aqui no card. Ele não deveria participar de nada sobre o Bolsonaro. Porque, na minha opinião, Dias Toffoli é suspeito para julgar as ações do Bolsonaro. Então essa decisão do Alexandre de Moraes corrobora com a força do STF. E precisa, e precisa, pessoal. Nós não podemos permitir que essa piada, porque vai ser uma piada. Se depois de tudo o Bolsonaro não ser punido, vai ser um grande escarno, vai ser uma grande piada contra o nosso país. Vai ser a desmoralização máxima das instituições e do poder judiciário. Não é possível, depois de tudo que aconteceu, o Bolsonaro vai sair livre. É o ápice da destruição da república que o Alexandre de Moraes agora defende a tese também. Se no final isso... Porque aí o Bolsonaro, pessoal, ele não vai ser condenado pelo... ele não vai ser inocentado por ele ser inocente. Não. Ele vai ser inocentado pela quantidade de delitos que ele cometeu serem tão grandes, mas tão volumosos, que eles constrangem o STF de processá-lo e prendê-lo. De julgá-lo e prendê-lo, de condená-lo e prendê-lo, não processá-lo. Então nós não podemos permitir, eu até acertar aqui a Câmara, que Bolsonaro saia ileso disso tudo. Porque é uma desmoralização como a PGR já está desmoralizada. O jornal O Globo fez um levantamento... Olha só por que a PGR é suspeita. E o Dias Toffoli não deveria seguir o parecer da PGR. Segundo o levantamento do jornal O Globo, Bolsonaro e seus filhos tiveram 184 representações na PGR ao longo desses quatro anos. Sabe quantas dessas representações a PGR tocou pra frente? 5%. Ou seja, em 95% dos casos, a PGR se mostrou alinhada com o bolsonarismo. Aí você pode até me questionar, mas teve muitas ações da PGR que foram coisas bobas. Concordo perfeitamente contigo. Concordo. Mas, mesmo naqueles casos mais cabeludos, a PGR se colocou ao lado de Bolsonaro. Nós não podemos esquecer que a Polícia Federal apontou o crime de Bolsonaro ao associar de modo indevido ao propagar desinformação associando os imunizantes da pandemia com a doença do Cazuza. Que eu não posso falar o nome aqui. Mas você sabe qual foi a doença do Cazuza e do Fred Mercury. A PGR falou, não, o Bolsonaro não teve essa intenção. A Polícia Federal falou, teve sim a intenção, mas a PGR não quer investigar, nem abrir investigação. Não dá. Não dá. Pode ser que no final da apuração, o Bolsonaro seja inocentado? Pode. Mas nem abrir investigação? É muito suspeito tudo isso. Muito suspeito. Então, se a PGR já está sem credibilidade, o STF não pode. O STF não pode sucumbir a essa pressão do Bolsonaro.